Bom dia amor, bom dia amizade, bom dia felicidade, bom dia vida! Alô, devoto! Hoje sou eu que estou aqui, direto do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, aqui em Trindade com muita alegria. A gente viu agora uma celebração maravilhosa do Padre João Paulo, coisa arrepiante. Gente, o Padre João Paulo é aquele tipo de pessoa que dá vontade de se levar pra casa, pra almoçar com você, pra conversar com você. Ele leva tanta paz, né? A celebração dele é maravilhosa. E, gente, olha, eu estou muito feliz de estar hoje aqui em Trindade, porque eu já estou começando a sentir o gostinho da nossa festa que está chegando. O clima já está ficando um pouco diferente, já vem uma brisazinha assim no rosto da gente, a gente já vê comitivas chegando aqui. E nós vamos falar com todos vocês, devotos do Divino Pai Eterno, contar as suas histórias pra gente, pra que a gente fortaleça cada vez mais a nossa fé. E, olha, o programa hoje está cheio de muita coisa legal, viu? Mas antes de falar com os nossos devotos, que vieram aqui, né? Como eu disse, tem comitivas, tem excursões. Eu quero falar com você também sobre as nossas redes sociais. O nosso programa Rede Pai Eterno, a TV Pai Eterno, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. E você que ainda não faz parte dessa família linda de amor, eu convido você a fazer parte dessa família. Olha, gente, nossas obras sociais são maravilhosas, está aí pra todo mundo ver. As obras do novo santuário estão indo de venta em popa. Já estamos com 30% da obra construída, um prédio de 15 andares. Mas a gente precisa de mais de doações, a gente precisa que você, que você volte a fazer a doação pra gente. Eu sei, os tempos ficaram difíceis, veio a pandemia, mas agora tudo está se abrindo num leque maravilhoso de felicidade. Esse ano já teremos aqui a nossa festa, a nossa Romaria do Divino Pai Eterno. E é por isso que eu te peço, nos ajude, nos ajude a continuar com essa obra maravilhosa. Você ainda não é devoto? Então vai ser, venha ficar junto com a gente. É muito importante essa sua participação conosco, viu? Olha, nós estamos aqui com uma família, uma família muito linda, família de devotos. Bom dia, pode falar aqui no microfone. Bom dia. Qual que é o seu nome? Marcos. Como? Marcos. Marcos. O pessoal está cantando lindamente aqui atrás, está meio difícil de ouvir. E o seu nome? Clênia. Clênia. E os cuti-cuti neném? Vamos ver aqui, qual que é o seu nome? Samuel. E o seu? Samuel. Ô gente, que povo lindo. Você sempre vem aqui? Geralmente sim, uma vez a cada mês, a cada dois meses, mas por a gente morar em umas, a gente participa lá todos os domingos também. Ah, então vocês são da Goiabeira? Sim. Então, e você escolheu esse final de semana por quê? A gente veio de uma preparação para a confissão, para o Domingo da Divina Misericórdia. Ah, que interessante que é hoje. Parabéns. E você sempre traz as crianças? Sim, todas as missas que nós participamos, a gente busca levá-los para que a gente possa já estar também inteirando, né? E a gente faz essa extensão de oração nas nossas casas, ensinando-nos a rezar desde sempre. E qual que é a importância, minha amiga, dessa união de vocês dois com as crianças? Você indicaria isso para todas as famílias? Nossa, com certeza. A gente sabe do desafio que é criar filhos desde hoje, né? Então, em função desse desafio, a gente vê a extrema necessidade de realmente estar buscando trazer as crianças desde cedo, aprender, participar da Santa Missa com zelo, com devoção, a rezar em casa. A gente vê o desafio, né? Nós temos esse desafio também dentro do nosso lar, mas a gente vê que não tem como a gente conseguir criar filhos, né? E levá-los para Deus mesmo desde cedo e a necessidade, porque senão depois a gente não consegue realmente fazer com que eles entendam a importância da fé e de estarem sempre buscando a Deus. Nossa, que coisa linda! Se não começar de cedo, acho difícil, depois a gente conseguir realmente matê-lo. É isso mesmo. Olha, ao longo dessa semana, nós temos um programa lá na TV Pai Eterno, que é aqui em casa. Eu sempre entrevisto pessoas e a gente fala muito sobre o comportamento. E a gente tem visto que muitos pais estão meio que com preguiça de educar os filhos. Preguiça sim. Os dois trabalham muito, chegam em casa, aí tem que fazer alguma coisa do lar, aí jogam o celular na mão das crianças. O que você acha disso? Nós já tivemos esse desafio também. Quer falar, Marcos? Nós já tivemos muito esse desafio também, né? Pode falar um pouco mais perto. Porque se eles veem a gente mexendo, às vezes eles querem mexer. Então é algo que a gente tem que controlar a partir de nós, né? Até a questão do uso das mídias, do próprio celular, para que eles também não queiram estar mexendo com isso, né? A gente tem esse desafio e procura não deixar com eles, né? Tanto o celular quanto, às vezes, até uma própria TV, a gente controla um pouco o uso, né? E ensinando que pode, mas de uma forma moderada, a TV, para que eles tenham tempo, inclusive, para buscar as coisas de Deus. Porque se deixar, acaba que elas querem sempre estar ali mais, né? Buscando um desenho, é um filme, é uma interação com mídias. Então a gente precisa realmente estar orientando já desde pequeno. Você trabalha fora? Trabalho em casa, justamente por causa da criação deles, né? Trabalhava fora. Trabalho muito. Trabalhava fora, desde 2015, aí larguei tudo fora. Hoje eu trabalho em home office, ajudo ele com a agência que nós temos. Montei uma sorveteria em casa, só por delivery, para eu conseguir conciliar e poder ajudar na escola e a ficar mais próximo, justamente por causa desse desafio com eles. Você é danada, hein? Gostei de ver. E o apoio do marido sempre. Sempre. Chega um pouquinho aqui que eu quero falar com você também. Me conta aqui, quando... A pergunta que eu acho interessante de fazer, que eu sempre faço para o casal. Quando ele quer pedir alguma coisa para você, fazer qualquer coisa, você fala, sua mãe é que sabe? É sempre assim? Ou vocês dois é que resolvem? Nós dois aqui entramos em comum acordo. É, né? Sim. Para não ter nem divergência na educação, para ser uma só educação. Eu acho isso muito importante, porque sempre imputam à mulher toda a responsabilidade de decidir alguma coisa. Foi assim quando você era criança lá na sua casa? Eu lembro pouco, assim, porque... Na verdade, eu perdi meu pai e eu ainda era bem mais nova. Mas eu acho que tinha um pouco disso, né? Acho que a gente tem, desde sempre, esse desafio, né? De quem é que é a referência. Então, a gente busca hoje, já olhar para a Cris e buscar isso, né? Entender que tem o papel do pai, o papel da mãe. Pedir auxílio de Nossa Senhora, justamente para não chegar nesse conflito, que dificulta muito, né? Para a gente conseguir criar. Eu vejo que vocês dois são garrados com o santo, hein? E se não for? E se não for, fica muito difícil, não é, gente? Muito, muito complicado. E eu também não dou conta, não. Eu tenho uma comissão de frente lá em casa. Agora me conta aqui uma coisa. Vocês são de Inhumas, né? Sim. Ela está trabalhando em home office, vocês têm uma agência, na luta, garrado com todo mundo. Vocês são associados da AFIP? Não, não são. Ainda não? Não. Mas vão ser. Vocês já viram a obra que está sendo construída? Sim. Vimos de longe, não é? Fiz, já. Olha, eu vou convidar vocês para irem lá, você tem que agendar, tá? Para fazer uma visita, para vocês verem a grandiosidade que é aquilo. Nós estamos aqui no estado de Goiás. Nós somos a maior romaria do centro-oeste. Faz cosquinha na alma ver aquilo, gente. É maravilhoso. E uma contribuição que vocês fizerem, de qualquer quantidade, vai nos ajudar. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada, viu? Amém. Obrigado. Pois é, gente. É muito lindo falar aqui com os nossos devotos. Daqui a pouquinho tem mais gente para conversar conosco, falando dessa missão, linda que é criar uma família, o motivo de virem aqui até Trindade. É muito legal. E agora está chegando novidades na TV Fai Eterno. Ah, gente. Vocês já viram eu falando, muitas pessoas já falando, do nosso Soborô. Onde muita gente vê sobra, a gente vê falta. Falta de amor ao próximo e de gratidão a Deus, que nos abençoa com alimento. Por isso, a TV Fai Eterno vai lançar o Soborô. Um reality de reaproveitamento de comida sem desperdício, transformando as sobras do dia a dia em novos e saborosos pratos. Entre nessa corrente com a TV Fai Eterno. Toda vez que a gente evita desperdício, ganha uma chance de partilhar, saciando a fome do corpo e alimentando o espírito também. Soborô! Estreia dia 27, às 9h30 da noite, na TV Fai Eterno. Voltamos! E você que é devoto e devota do Divino Pai Eterno, não deixe de fazer a sua contribuição para que a gente possa construir logo, logo esse santuário novo e recebermos gente do mundo inteiro aqui. É um orgulho muito grande para nós. E vamos falar com mais um devoto, mais uma devota. Bom dia! Bom dia! Qual que é o seu nome? Eudes. Eudes. Você e o seu nome? Luciene. Pode falar aí perto do microfone. Luciene. E os rapazes? Peterson. Peterson e Gabriel. Eudes, né? Isso. Me conta, vocês são de onde? Somos de Goiânia mesmo. De Goiânia. Quantas vezes vêm aqui até o santuário? A gente sempre vem aqui no santuário, assim, uma vez em um mês, a gente, somos lá da Sagrada Família, né? Certo. A gente sempre escolhe um domingo no mês para a gente vir ao santuário aqui. E por que esse domingo? Pode falar bem pertinho do microfone. Uai, providência de Deus, né? Hoje é domingo da misericórdia, talvez seja isso, né? Providência de Deus, assim. Hoje foi o dia que a gente escolheu para vir. Você é devota do Pai Eterno? Sim, há muito tempo. Pode falar um pouquinho mais perto que o povo não está te ouvindo. Não está. É, mais ou menos uns 15 anos a gente já é devota. A gente vem todo ano na caminhada, na Romaria, né? Então a gente participa bastante aqui, graças a Deus. Somos muito devotes do Divino Pai Eterno e de nosso saldo perpétuo socorro. Desses últimos 15 anos que você está nos relatando aí que é devota, tem algum momento de, vamos dizer assim, de graça recebida, de fé? Tem muitos, né? Assim... Conta pra gente um aí. Eu tive um problema alguns anos atrás. Eu fiz um exame, deu uma isquemia no coração e eu fiz uma promessa para o Divino Pai Eterno. Se o exame desse negativo novamente, eu subiria a escada aqui de joelho. E com a graça de Deus, eu recebi essa graça, né? Não deu nada e eu cumpri minha promessa, vim. Então, assim, entre outras graças que a gente recebeu maravilhosas, que Deus nos deu. O Divino Pai Eterno sempre tem nos abençoado muito. A outra família que estava aqui, eu conversando sobre a relação dos pais com os filhos. E vocês estão trazendo os seus filhos. Sim. Qual que é a importância dessa participação deles na missa também? Ah, é fundamental, né? Pra criação, pra evangelização deles. Pra que tenha... Que cresçam, né? Com a fé firme mesmo, o fundamento que é Jesus, né? Então, eu acho fundamental a educação, a evangelização dos filhos dentro da igreja, na participação da Santa Missa, na participação em comunidade, né? Prestando, assim, sempre essa devoção a Jesus, a Divino Pai Eterno. É necessário a educação da família, dos filhos hoje em dia, ensinando pra eles o que é realmente ser cristão, né? O que é ter uma fé, a esperança. Então, é fundamental, né? A educação dos filhos hoje em dia. Eu também acho. E você? Tem a sua fé no Pai Eterno também? Tenho, sim. Tem alguma graça alcançada? Tem, várias. Conta uma aí pra nós. A graça é dessa família maravilhosa também, né? Que sempre pedi a Deus pra que possasse uma pessoa, né? Como minha esposa aí, tão maravilhosa, né? Pra que possamos ser família do céu aqui na Terra, né? E Divino Pai Eterno sempre estar conosco, né? E como Ele está comigo, em todas as graças, como eu trabalho, trabalhava no caso, né? Trabalhava viajando nessas estradas muito perigosas, sempre Divino Pai Eterno comigo. Já sofri vários acidentes. Divino Pai Eterno, só de lembrar, já me dá um arrepio. O último agora foi em fevereiro. Tive um acidente muito, muito, muito grave. Que deu perca total no carro. Só que Deus me tirou de lá. Falou assim, tem uma família pra cuidar e agora não é o seu dia. Então, eu sou muito devota de Divino Pai Eterno. Que coisa maravilhosa. E já ia falar as crianças. A criança, mas a gente fala, né? Meu filho tem 26 anos. Falei, criança, velho tá aqui. Mas e você, quantos anos você tem? Pode falar aqui. 20 anos. 20 anos. Você sempre tá junto com a família, frequentando as missas, recebendo aí da sua família todas as orientações cristã. Você já trabalha? Sim, trabalho. Você tem namorada? Já é casado? Tem filho? Na minha mãe, eu tô solteiro. E o que você pede pro Pai Eterno? Eu peço uma família, né? Como a minha. Uma família, assim, que é uma família patriarcal, né? Que é a família de Deus, que é pai, mãe, filhos, né? E uma vida boa, né? Uma vida próspera aí. Com Deus, sempre. Isso é que eu acho bonito. O exemplo que vocês estão dando. Ele tá pedindo pro Pai Eterno uma família igual a dele. Ai, que coisa linda. Vem cá, Gabriel. Fala aqui pertinho de mim. Quantos anos você tem, Gabriel? 11. 11 anos? E você tem um céuzinho cheio de estrelas. Sabe o que é isso? Pintinha. Céuzinho cheio de estrelas. Conta pra mim. Você também é devota do Pai Eterno? Você gosta de vir aqui à festa? Sim. O que você gosta mais da festa aqui? A festa, né? A festa, né? A caminhada, você gosta, né, Gabriel? Ai, que legal. Família, muito obrigada pela participação. Deus abençoe a todos vocês. E voltem sempre aqui na Basílica, viu? Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Gente, que maravilha, né? Esses devotos, esses depoimentos. E eu quero saber também agora, o que nós vamos falar, hein? Nós vamos falar... É, do Padre Max. Vamos ver. Isso, isso. Vamos tirar uma dúvida agora com o Padre Max. Vamos lá. Receber a comunhão é uma grande graça. A própria palavra nos diz, comum, união. Pela graça da Eucaristia, nós ficamos intimamente unidos a Cristo e Cristo unido a nós. De acordo com as normativas da introdução geral do missal romano, ao receber a comunhão, o fiel pode escolher recebê-la de joelhos ou recebê-la de pé. Após recebê-la, deve voltar para o seu lugar, para um momento de intimidade com o Senhor. Diante disso, não há uma normativa pré-estabelecida pela igreja, se eu devo ficar de joelhos, se eu posso ficar em pé ou se eu devo ficar assentado. O que é o mais importante disso tudo? É você escolher uma posição corporal que te ajude a rezar, que te ajude a ficar, a permanecer nesta íntima comunhão para com o Senhor. Santo Agostinho dizia, unidade no essencial, liberdade no opcional e caridade para com todos. Estamos de volta e tem mais devotos aqui conosco para contar as suas histórias de amor e fé. Hoje o programa está recheado de devotos, muitas pessoas dispostas a nos relatar as suas experiências com o Divino Pai Eterno. Bom dia! Bom dia! Qual que é o seu nome? Vou começar por você. Fala bem aqui pertinho do microfone. Celi Lise. Celi? É. Celi, você é de onde? De São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Há quanto tempo que você está aqui em Trindade? Você chegou que dia? Nós viemos, saímos de casa quinta-feira de manhã, chegamos sexta de meio-dia. Saíram de casa quinta-feira de manhã? Que bonito esse sotaque, gente. O Brasil é um país maravilhoso, né? Que a gente ouve sons de todos os lugares. E nós temos aqui a honra de receber vocês aqui. Obrigada. É a primeira vez que vocês vêm? Não, já viemos a segunda vez. Ah, veio a primeira e pronto. Bebeu da água, volta mesmo, né? Volta mesmo. Quanto tempo que você é devota do Pai Eterno? Ah, muito tempo. Agora não lembro, mas faz seis anos que nós viemos a primeira vez. Seis anos? É. E essa devoção veio de quem? Veio da família ou veio de você mesmo? Ah, veio assistindo a televisão e coisa, eu vi, daí eu comecei a pensar que a gente tinha que participar, né? Olha, você sabe que a TV, ela faz esse milagre, a tecnologia, porque Jesus Cristo falava aos corações das pessoas, porque naquela época não tinha como falar para multidões. Então ele falava aos corações. Hoje nós temos a tecnologia que chega a todo canto do mundo, essa nossa TV Pai Eterno que está evangelizando tantas pessoas. Você tem alguma história de milagres na sua vida? Ah, eu recebi muitas. Uma graça. Uma graça. Mas agora, de momento, não vou poder falar isso, porque de momento a gente não lembra tudo, né? Teve alguma coisa com enfermidade, alguma doença? Não, não. Isso não. Seu negócio é mais é agradecer, né? É agradecer, é agradecer. Porque você tem um rosto, assim, de felicidade. Que bom. E agora você, vem cá, fala aqui comigo. Qual que é seu nome? Inês Romã. Inês, vocês são parentes? Ela é minha cunhada. Ah, cunhada. Me conta, você também veio, vieram sempre juntas? Sempre viemos juntas, moramos, não é na mesma cidade, mas afinal, bem pertinho. Tá, como é a cidade que você mora lá? Mara Bonita, eu moro. Mara Bonita? Bem pertinho da cidade delas. Tá. Se comunicamos todas. Fala um pouquinho mais perto do microfone, aí, pro devoto te ouvir. Você tem alguma história pra contar de milagre, de fé, de graça? Olha, eu depois que conheci, que fiquei sabendo, por causa da TV também, né? A gente viu na TV. Só que é a primeira vez que eu participei aqui. Ah, sim. Ela que me convidou, eu falei, vou ir. E daí, na TV eu assisto bastante, bastante, bastante. Ah, que coisa boa. E gosto muito. Daí eu pensei, vou lá ver, vou conhecer de perto. E o que você tá achando? Sim, mas eu me sinto muito, muito, muito feliz. E a viagem, como é que ela é? Ela é cansativa? Porque é bem longinho, né? É, é longinho. É, foi cansativa, né? Cansei um pouquinho. Mas quando eu cheguei, já comecei a caminhar da noite, dormi bem. Só que eu não consigo dormir na viagem, daí por isso a gente cansa mais, né? Aham, é verdade. Mas se não, mas eu vim com a fé, a fé vim pra passar, pra conhecer, pra ver bem. Conhecer o lugar, conhecer o santo, conhecer a igreja, conhecer todo mundo. Aí quando chega aqui o cansaço acaba. Ah, sim. Que é o que é verdade. Agora vamos falar com você. Chega aqui pertinho de mim. Qual que é seu nome? João Gotardo Liza. João Gotardo. Você, qual que é o grau de parentesco? Essa é minha irmã e essa é minha esposa. Ah, tá certo. Você também tem essa fé com o Pai Eterno ou só veio pra acompanhar as moças? Pra acompanhar, eu acredito, tenho muita fé. É. Tem alguma graça alcançada? Ah, a gente tem, hoje eu tenho teoria pra contar. Minha mãe teve doença, 12 anos. Hoje a minha sofreramos. Pode falar um pouquinho mais perto aqui. Sofreramos muito por isso, né? Então a gente vem aqui, é um lugar, a gente percebe que é um lugar de amigos, um lugar assim, com bons conselhos, né? Bom, pode que a gente percebe isso, né? Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Como é que é mesmo o nome da cidade? São Miguel do Oeste, Santa Catarina. É, de Santa Catarina. E a sua cidade? Bara Bonita, Santa Catarina também. Bara Bonita. Olha, é uma honra receber vocês aqui. Voltem sempre, viu? Traga mais gente pra conhecer essa maravilha. Já são associados da FIP? Sim. Que maravilha. Muito bem. E já ganhou de presente a nossa imagem lindinha? Já recebeu. Recebeu ela abençoada, né? Sim. Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo, um bom começo de semana. Obrigado. Não por aqui? Pode sair por aqui. Pois é, é isso que acontece aqui, né? Só depoimentos bonitos, só graças, só bênçãos, só alegria. E tá chegando aqui mais gente pra dar esse depoimento. Como eu disse no comecinho do nosso programa, Alô Devoto, O que está acontecendo aqui já é o clima da nossa festa. É o clima da festa de Trindade. A gente já sente no coração o clima. O clima que é essa festa. E a gente fica... Menino, a gente fica muito feliz aqui. Aqui é uma bênção. Mais uma comitiva chegando. Paulo Lelis, Ludmilla e Pedro Henrique. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Você é de onde? Taquarau de Goiás. E você, Ludmilla? Só de Taquarau também. E você? Taquarau também. Taquarau também. Quantas vezes vocês já vieram aqui na Basílio? Nós vêm desde 2017. Chegaram hoje cedo, a comitiva? Nós posamos aqui dentro de Trindade. Ah, sim. Chegaram ontem. Chegaram ontem. Nós chegaram aqui por volta das 7 horas. E vocês ficam, fazem acampamento, ficam no hotel? Como é que é? Carrega tudo. Nós temos um caminhão que carrega tudo. É mesmo? Quantas pessoas vieram nessa comitiva? Nós 50 pessoas. E na festa de Trindade vocês vão vir? Vem também. Todo ano é, velho. Vocês estão lá preparando, né? É o aquecimento. Tudo pronto já. Escuta, e como é que é esse acampamento, assim, de vocês? Tem cozinheiro? Tem. Você mesmo cozinha? É meu pai, minha mãe, minha irmã, a Ludmila, que é as cozinheiras nossas, minha família. Pois é, são 50 pessoas que já vieram. E quando chegar aqui para a festa, parece que vai ser mais gente? Se Deus quiser. Qual que é a sua expectativa para esse ano, já que a gente ficou dois anos, né, sem a festa? Pois é, nós ficamos também, teve de ficar parado, né, por causa da epidemia, não teve jeito de nós participar, né? Aí graças a Deus agora está amenizando as coisas. Aí nós voltamos a fazer ela de novo e vamos seguir em frente, né? Porque nós somos devotos de vindo para a Eterna, então vamos cumprir. Deixa eu te perguntar aqui, você disse que o seu pai e sua mãe estão junto com vocês. Meu pai e minha mãe. E você via a festa de Trindade, com que idade que seu pai trazia vocês? Desde os 5 anos. Desde os 5 anos? Nenenzinho, menininho, ou seja... Minha família participa. Que maravilha. E seus pais devem estar super felizes, né? Graças a Deus. Nós viemos, não teve um problema, todo mundo veio satisfeito, então foi bom demais. Eu só tenho a agradecer, sabe? Porque quando carrega muita gente, bebida, aí fica ruim, né? Mas graças a Deus nós não teve nada, nenhum atleta de nada. Graças a Deus. Que maravilha. Ludmila, vem cá falar comigo um pouquinho. Oi. Você é devota do Pai Eterna? Graças a Deus, desde criança. Desde criança. Tem alguma graça alcançada? Tenho, tenho várias. Terminei minha faculdade, eu tenho meu pai, graças a Deus, que ele ficou doente. Graças a Deus de vir no Pai Eterna, eu tenho promessa de me pagar em mais uns anos, que meu pai saiu da cama, graças a Deus de vir no Pai Eterna. É mesmo? O que o seu pai tinha? Meu pai deu três hernias de disco, não deu de vir na coluna, ele ficou seis meses de cama. Nossa Senhora, é complicado. Só Deus mesmo, né? E se não for o Pai Eterno? Se não for de vir no Pai Eterno, não vai pra frente, não. Vem cá, Federico, deixa eu falar com você. Quantos anos você tem? Dezesseis. Dezesseis anos. Vem a Romaria desde que idade? Desde os seis. Desde os seis. Vem é irmão? Amigo. Primo. Amigo. Primo. Por falar nisso, nessa caravana de vocês, tem muito parente? Tem. É mais ou menos quanto, assim, entre amigos e parentes? Vó de uns quinze, só da família. Só da família? Só da família quinze. É uma festa, né? Uma festa, muito bom. Agora eu quero te perguntar aqui, Paulo, por que vocês anteciparam essa comitiva agora? É porque eu fazia ela todo ano, eu fazia em janeiro. Aí devendo a epidemia, não teve jeito, né? Aí agora eu chamei a turma de novo, nós vem todo ano. Aí eles pegaram e falaram, não, vamos? Falei, então vambora. Já tô organizando as coisas. Agora me fala, o que é que tem de comida? Tem carne de lata? Tem carne de lata, eu matei porco, matei vaca, carneiro, leitoa. Gente, que maravilha. Trouxe farinha? Também. Inclusive, nós tá ali embaixo, já pôs fogo na churrasqueira, já ali embaixo ali. Vai fazer o almoço lá, fazer um arroz carreteiro e vamos assar uma carne ali embaixo. Quem quiser participar lá, pode ir lá. Agora eu, olha lá, tá vendo? Acabou de fazer o convite. Eu, embiúda, do jeito que eu sou, já ia pedir mesmo, mas eu vou, uai. Não, lá é pra todo mundo mesmo, graças a Deus. Nós trouxemos muita coisa. Tem biscoito estranho assim? Biscoito tem não? Nós fizemos café da manhã, pão com carne nos outros dias e hoje o pessoal responsabilizou por si. Ai, que legal. Até agora nós não tomamos o café da manhã ainda não. Nossa, então eu vou liberar vocês agora, mas eu quero falar uma pergunta aqui pro Pedro. Oi. Pedro, você é tão novinho, né? Mas tem alguma graça alcançada? Tem, tem sim. Então conta aí pra gente. Quando eu tinha cinco anos eu dei um problema, aí minha tia veio, fez a promessa dela e graças a Deus vim pro Eterno e salvou. Peraí, eu não entendi direito. Você tava com problema? Tava com problema grave. Aí eu fiquei muito de internada e minha tia e minha mãe fez a promessa e vim pro Eterno foi e salvou de lá, tirou de lá. Gente, olha aqui o gesto dele. Olha aqui pra mim. Vim pro Pai Eterno e me tirou de lá. Ai, que fofo. Ele olha pra cima. É o Pai Eterno mesmo. Parabéns. Vem cá. Obrigado. Ah, que tá bom, tá bom. Tá bom nada aqui, ó. O microfone tá longe. Aqui, ó. É Cássio. Cássio. Tudo bem, Cássio? Jóia. Você é aparente ou amigo? Nós é colega de Romaria, amigo de Estacoaral. Ai, que legal. Você faz alguma coisa nessa caravana? Lava louça? Olha, nós vem mesmo pra devoção, né, que nós tem, e o companheirismo com os amigos e a fé, né? Quer dizer que as louças, a comida, fica com quantas moças? É, nós temos uma equipe arrumada ali pra o serviço. A turma é unida. É unida, é organizada. Organizada. Antigamente a gente falava organizada, agora é logística. Tem logística, né? Melhor ainda. Você é devoto há quanto tempo? Olha, eu já tenho uns 15 anos que eu sou devoto ao Pai Eterno. Tem alguma graça alcançada? Tem. Qual que é? É, eu tenho uma graça que eu quebrei a perna, aí foi no dia da festa. Aí, Divino Pai Eterno concedeu e foi só sucesso. Foi uma benção. Ai, que maravilha. Foi bom. Essa caravana de vocês tem nome? Tem. Qual que é o nome? Comitiva Divino Pai Eterno. Eita, Comitiva Divino Pai Eterno. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns pela fé. Gente, quer aproveitar a oportunidade? Pode, fala aqui. Nós queremos aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os colaboradores que vieram e quem fez o patrocínio de qualquer forma e ajudou a gente no evento. Muito, muito obrigada. Legal. Parabéns pra vocês, viu? E todos da Comitiva também. E todos da Comitiva também. Mas, ó, vocês vão voltar, né? Vai. Na festa dos Carreiros, agora que não é Carreiros também, né? Estamos aqui de novo. Gente, eles são Carreiros também. Que maravilha. Muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Fé em cima de fé. Alegria em cima de alegria. Festa do Divino Pai Eterno é oração, é fé e amor no coração. Pois é, muitos romeiros acompanharam na semana passada, né? O nosso trido da paixão, morte e ressurreição de Cristo no Santuário Basílica do Pai Eterno. Mas agora, além de falar do trido, eu quero falar sobre a Vila São Bento Cotolengo. Eu tenho uma paixão por essa vila? Você não tem nem ideia. Acompanhe aqui comigo. Em 2022, ano em que a Vila São Cotolengo completou 71 anos de fundação, o Hospital do Complexo conseguiu ampliar a sua capacidade de atendimento. Muito se deve à criação do Centro de Especialidades Médicas e Unidade de Internação São Francisco. Viu-se a necessidade de ampliação de alguns serviços que já existiam dentro da vila. Então, ano passado foi feita uma reforma, numa unidade que nós tínhamos anteriormente, com esse objetivo de tornar um centro de especialidade com referências em algumas especialidades médicas. O Centro de Especialidades realiza exames de alta e média complexidade, cirurgias e outros tratamentos oftalmicos. A unidade também consegue atender pacientes que necessitam de exames, como eletrocardiograma, teste de esforço, endoscopia e colonoscopia. Trabalhando como integração ao Hospital da Vila, o Centro de Especialidades atende a comunidade de uma forma ampla. E pacientes das redes pública e privada podem ser atendidos aqui. Hoje, a nossa maior demanda no serviço de oftalmologia é por meio dos pacientes do SUS. Então, ele vem por meio de regulação do próprio Estado. Mas também tem os atendimentos por convênios e particulares também. Com uma movimentação cada vez mais intensa pela qualidade dos serviços prestados, a unidade tem feito um papel social importante, num aspecto geral e não apenas a população de Trindade. O Centro de Especialidades, ele vem como um grande ganho para a comunidade de Trindade, também assim para os demais municípios, né, no qual a Vila abrange toda essa assistência. O nosso maior foco é fazer com que a oftalmologia seja aqui uma referência e que essa comunidade tenha acesso a todos esses exames e todos esses atendimentos, com uma maior qualidade. O bom trabalho prestado nas unidades de saúde da Vila São Cotolengo se deve muito ao cuidado que os colaboradores têm com cada paciente. Eles tratam com privilégio a oportunidade que tem de servir o próximo. O Centro de Especialidades é a mais nova estrutura da Vila São Cotolengo e com isso veio tudo de bom, né, que a gente já tem uma expertise de muitos anos de funcionamento e agora a gente trouxe uma parte nova, então estrutural e novos médicos com uma equipe que já se conhecia, já se trabalhava, equipe de enfermeiros, de técnicos, os assistentes administrativos e a gente trouxe novos médicos, aumentando ainda mais o número de especialidades que nós temos aqui na Vila. Então trabalhar aqui, juntando a expertise que nós já tínhamos com o que nós temos hoje, está sendo muito bom. Apesar de lidar com vidas diariamente, atender pacientes na Vila acaba tendo um significado especial para quem trabalha por aqui. É muito gratificante, é extremamente gratificante. A Vila tem uma missão muito bonita, que é trabalhar com a pessoa com deficiência, sempre seguindo a fé. E poder trabalhar, juntar a ciência e a fé com o mesmo propósito é sempre muito bonito. Eu como médico, se eu posso trazer a realidade da ciência com tudo aquilo que a fé pode proporcionar, isso traz para o paciente perspectiva, futuro e isso é muito bom. Então trabalhar na Vila e poder unir essas duas áreas é muito gratificante. São 13 consultórios, laboratórios, enfermaria e vários profissionais envolvidos, que trabalham de segunda a sexta, das seis da manhã às cinco da tarde. Todos eles dirigidos pelo doutor Rodrigo. É muito tranquilo, porque como trabalhamos com a humanização, como temos o nosso foco sempre, esse objetivo de atender bem, atender o melhor e oferecer os melhores cuidados, aqui a gente trabalha de uma forma muito tranquila e prazerosa. E a equipe toda oferece essa tranquilidade para ser trabalhada. Os cuidados com os internos da Vila são ainda mais especiais nas unidades de atendimento do hospital, além de serem tratados com a prioridade que merecem. Alô, devoto! Todos os domingos aqui, às nove horas da manhã, tem esse show de bênçãos, de fé, do nosso povo, de toda parte do Brasil. Vem alguém aqui falar conosco sobre essa devoção ao Divino Pai Eterno aqui no Santuário Basílica, em Trindade. Vamos falar com mais alguns devotos. Bom dia! Bom dia! Fala aí no microfone! Bom dia! Boca é seu nome? Antônio Carlos Mouros. Antônio Carlos Mouros. Meu marido Mouros. Mouros. Você é de onde? Vila Velha. Vila Velha, Espírito Santo? É, isso aí. Vocês também? Sim, somos casados. E vocês vêm aqui, é a primeira vez que estão vindo aqui? Não, a quarta vez. Quarta vez? A primeira vez que vocês vieram foi... Vou começar falando com você. A primeira vez que você veio, você veio por curiosidade, por fé, por alguém te falou? Como é que foi essa história? Não, eu vim por fé mesmo. Eu tinha vontade, né? Pai Eterno, né? Pediu uma bênção a ele, minha família, todos nós, minha saúde, né? Você é devoto ao Pai Eterno há quanto tempo? Ah, eu... desde criança, né? Vem coisa de família, dos seus pais? Dos pais, é muito religioso meus pais. Mas tem seis anos que ele é devoto. Seis anos? Contribui. É, contribui. Ah, que bom. Vocês são associados então da PIP? Que maravilha. Então, com certeza, vocês vão ver essa obra realizada, né? Ah, e quando eu me deviso de saúde, eu quero ajudar aí. Agora eu quero falar com você. Você já dedurou ele, tem seis anos que ele é devoto, né? Seis anos. Você deve ter mais. Não, eu ainda não sou, eu sou devoto da Aparecida ainda. Ah, mas eu vou, faço todo o trajetório, tá? Você tem alguma história pra nos contar, assim, de graça alcançada? Olha, eu não sou devota ainda à contribuição da FIP, mas eu tenho grande honra a este lugar, porque a primeira vez que eu vim, eu tenho seis anos, eu tomava duas qualidades de remédio de pressão. E o Senhor curou esse remédio que eu não tomo mais, remédio de pressão, graças a Deus. E já tem seis anos isso. E outra coisa, e cada vez que eu venho aqui, o Senhor vai me curando, vai me moldando, vai acontecendo curas na minha vida. Já curou várias coisas em mim, eu não sei qual é essa cura que eu vou levar hoje, mas eu confio que algo vai acontecer e já aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa curiosa que aconteceu, eu tenho o quadro saindo do estúdio, que eu vou na casa do devoto pra ouvir essas histórias. E eu vi uma história muito interessante, parecida com a sua. Essa pessoa que me contou, disse que estava passando na sala e viu a TV ligada na TV Pai Eterno. E ela não conhecia, ela era recém-chegada aqui em Goiânia, não conhecia, parou e assistiu. Ela disse que foi a partir daquilo, aconteceram coisas impressionantes da vida dela. Ela não conhecia a devoção. Aí eu falei pra ela, o Pai Eterno é que te escolheu. Parece que ele está te escolhendo também. Colheu também, colheu também, eu creio. E qual que, o que significa isso pra você? Isso é tudo na minha vida. Isso é tudo na minha vida porque eu tenho um amor de Deus tão grande dentro de mim, que não deixa assim, às vezes a gente sente abalado, mas o Senhor restaura-nos. Porque tem um mês, acho que um mês e 20 dias por aí, se eu não me engano, eu perdi o meu irmão, acidente de moto. Aí, então eu fico assim me lembrando, eu fui a última pessoa que falei com ele no telefone. E foi a primeira a saber do acidente. E ele é mais novo do que eu, ele morreu com 55 anos, uma pessoa muito querida. Mas eu tenho a agradecer a Deus por essa força que eles nos dão e pelo exemplo que deixou do meu irmão. Olha que maravilha. Pode falar. Você quer falar mais alguma coisa? Eu, eu quero, né, eu venho agradecer ao Pai Eterno e pide ao Pai Eterno pela melhora do meu pai, né? Que deve ter uma situação difícil, né? De quimioterapia, então que Deus possa estabelecer a saúde. Ele está até no hospital tomando a bolsa de sangue hoje, coitada. Vocês vão voltar aqui na festa? Ele trabalha, né? Então a gente tem que aproveitar as férias. Então tá bom, muito obrigada pela participação. De nada, obrigado, senhora. Vão com a fé do Divino Pai Eterno de volta à sua cidade. Obrigada, nós estamos aí. Ok. Sou ministra lá na minha paróquia, né? Ai, que maravilha. Ela é ministra também, né? Tá bom, obrigada, eu fico com Deus. E na próxima, que não tiver oportunidade, estaremos aqui. Com certeza. Gente, olha, a igreja nossa já está cheinha para a próxima celebração. E agora eu vou encerrando o nosso programa. Alô, Devoto, passou rápido demais as histórias. A gente vive vivendo, vivenciando essas histórias com os devotos. Alô, Devoto, volta domingo que vem. Beijo a todos, obrigada. Fiquem com Deus, chuva de bênçãos. Bom domingo, tchau Brasil. Tchau. Tchau.